Tudo começa na região da Fazenda Serra Negra, onde, no dia 13 de março de 1992, o irmão José Osmar casa com a irmã Ana Rita e seguem a sua vida simples do campo, iniciando aquela que seria uma família inabalável, uma família próspera e para sempre unida. Na simplicidade da vida, em 11 de dezembro de 1992, nasce a primeira filha, Raquel, que significa mansa como uma ovilha, e que mesmo no labor da lida diária, conseguiram dar o melhor que tinham, não deixando faltar em nenhum momento o zelo, o carinho e o amor. Era quase final de 1993, e mais uma vez a surpresa, Ana Rita estava grávida novamente. Nunca houve desespero, pois sempre confiaram plenamente de que Deus era a principal provisão. Em 16 de maio de 1994, na cidade de Formosa, a irmã Ana Rita e seu esposo José Osmar ganhavam mais um presente, uma linda filha. Na simplicidade, escolheram chamá-la de Adriana, não sabendo sequer o significado do nome, que diz aquela que tem a pele morena. Ali nasceu uma pessoa que expressaria uma personalidade generosa, decidida, cheia de energia, extrovertida e apaixonada pela vida. Ali nascia alguém que nem sempre teria as melhores atitudes, nem sempre faria o que é certo, mas que faria tudo o que era genuíno e daria sempre o máximo de si. Ali nascia alguém que, ser intensa, seria a sua essência, e que um dia declararia O Senhor sim! O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Já nasceu transbordando o que há de melhor. Amor, leveza e gratidão. Ela que foi a segunda filha de uma família composta por três irmãos, Raquel, Adriana e Osmar Júnior, que nasceria em 21 de outubro de 1995. Adriana chegou desde o início a brilhantando ainda mais essa família. Sua infância foi na fazenda Serra Negra, no município de Flores de Goiás, e desde criança foi apaixonada por tomar leite cru na beira do curral. Sua energia era a principal dificuldade para sua mãe, Ana Rita, pois dia após dia, hora após hora, tinha que correr atrás daquela menininha esperta, curiosa, e que sempre mostrou o espírito de liderança. Ali, na fazenda Serra Negra, era a vida comum de uma família feliz. Ao levantar, o pai ia para o curral tirar leite, e geralmente as crianças já chegavam com um copo e um pouquinho de açúcar para tomar o leite cru, direto na beira do curral. A mãe já preparando o almoço, sem nenhuma preguiça de lidar com o fogão a lenha, e geralmente preparando o melhor almoço. À tarde, era o momento de ir para a escola, e assim que chegavam, banhavam, jantavam, iam logo dormir, descansando para o próximo dia da mesma rotina. De família simples, estudou na Escola Municipal Santa Maria e na extensão do Colégio Estadual Júlio César Teodoro, ali mesmo em Santa Maria, carregando em si a história da superação, da luta em superar dificuldades. Por quantas vezes, no caminho de volta da escola, parava para comer a Articum, e esta foi uma das frutas que, por tempo, supriu a necessidade do alimento ao caminho da escola. Nas férias, era o melhor momento. Todos os netos da Vonita passavam o maior tempo ao lado dela para ouvir as suas muitas histórias, suas lutas e superações, seus causos, suas experiências. Era no embalo dessas histórias que a criançada dormia, e quantas vezes chegavam a sonhar vivendo tudo aquilo que a Vonita contava. Eram as histórias de vida e superações da Vonita que impulsionava toda a família a serem persistentes, a não desistir dos ideais e, em tudo, seguir sempre em frente. Inspirada na mãe e na Vonita, nenhuma das dificuldades foi capaz de fazer parar essa moça insistente e persistente, que ainda, nos seus plenos 18 anos, iniciou com louvores o curso de Pedagogia na Fayara e, posteriormente, o de Biologia no NAFPE. Nascida em um lar cristão, desde cedo, o irmão José Osmar e a sua mãe, Ana Rita, incentivaram a estar nas reuniões de jovens. Não era toda vez que era possível estar, visto as dificuldades que enfrentavam, mas o esforço sempre era maior, até porque sabiam que toda a prosperidade vinha de Deus. Foi nesse lar abençoado que Adriana cresceu e, tendo como exemplo a própria mãe e a sua avó, Anitta, aprendeu a confiar nas palavras que Deus mandava. E, dia após dia, Deus prometia grandes coisas na vida dela. Entregou-se totalmente a Jesus e, aos 16 anos, batizou em um dia memorável, onde aprendeu por divina revelação de que Deus não precisa provar nada para nós, pois Ele já provou o Seu amor por nós, enviando Jesus. E hoje, somos nós quem precisamos provar o nosso amor por Deus e deixando para trás aquilo que realmente não nos levará a nada e decidir seguir rumo à vida eterna com Deus. Aquela noite, na Congregação Cristã do Brasil, Central de Formosa, através das mãos do irmão Adhemar Ribeiro, iria mudar totalmente a sua história, para sempre. Esse foi o momento de confissão pública de sua fé, mostrando ao mundo o caminho que realmente iria andar até o final da vida. A partir de então, manteve-se firme na fé e na esperança de que Deus cumpriria as suas promessas. Por quantas vezes, visto as dificuldades que enfrentava, entrava na igreja pensando em desistir, mas Deus mandava a palavra e ela se fortalecia. Certa vez, concernente ao trabalho e prosperidade, Deus foi muito claro em revelar a sua palavra, confirmando que ela venceria. Assim, guiada pela fé e pela inteligência que Deus proporcionou, nos caminhos dos estudos, sempre foi exemplo em educação, ocupando mesmo sem pedir os melhores lugares. Aprofundou nos estudos, abdicando de muitos momentos em família, e após faculdade, cursos e imersões, foi aprovada com louros como professora na cidade de Formosa, sendo aprovada também na Fundação Educacional de Brasília e na educação do Estado de Goiás. Em seu caminho de vitórias, as lutas não têm sido fáceis. Entretanto, as vitórias são memoráveis. Foi chamada para trabalhar com alfabetização no CEMEI, Mirtis Chaves, no pior momento que a nossa geração tem enfrentado, a pandemia do Covid-19. Foi destaque em suas aulas remotas, tornando-se como modelo entre as outras colegas de trabalho que passaram a admirá-la por tamanha dedicação. Ela nunca desistiu das coisas que a fazem sorrir. Lá estava ela em Porto Seguro, sendo essa apenas uma das viagens que ela tem feito. Quem diria que aquela menininha simples do interior estaria conhecendo a praia? Uma certeza é que temos que ter fé para que as coisas se transformem. E ela, mesmo em caso de dúvida, continua remando. E assim, colecionando histórias e eternizando momentos, porque coisas incríveis acontecem todos os dias para quem acredita. Em um momento difícil, precisou abrir mão de melhores ganhos para ficar no lugar onde se sentia feliz. Formosa. Nessa decisão, o principal peso foi a família, sendo colocada na balança principalmente a união com sua irmã Raquel e o grande amor e apego a sua sobrinha Lara Stephanie. Pagou alto preço por escolher o que tinha de maior valor, o amor pela família. Nesse mesmo momento, como nasceu para brilhar, mesmo tendo recém terminado seu estágio probatório, foi removida do CEMEI Mirtes Chaves para a Secretaria de Educação, onde foi colocada como supervisora pedagógica. Com certeza, quando tudo parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Na Secretaria, passou a trabalhar com uma equipe de profissionais que a acolheram e logo aprenderam a respeitar o seu imenso potencial. Hoje, Adriana está ladeada com pessoas reconhecidas pela prestação de serviço e a sua presença nessa equipe é como o elo mais forte da corrente, como a estrela que mais brilha em uma constelação. Nunca precisou pisar em ninguém para crescer. Antes, ofereceu-se como suporte para que outros crescessem. Quantas marcas de pessoas que pisaram, tentando fazê-la desistir, mas ela nasceu para brilhar. Recebeu de Deus o dom de quando faltam palavras, apenas sorrir e, através do sorriso, mudar a realidade de vida de outras pessoas. É uma menina sorridente, pois dentro dela tem um Deus que ela sabe e ela sente. Recebeu o dom de ter luz quando tudo ao redor for escuridão. Finalmente, Deus a formou para brilhar, mas não como uma estrela solitária, e sim como uma constelação, onde tantas outras estrelas brilham juntas a ela. No meio das flores existem os espinhos, no caminho da vida, os percalços que temos que superar. Janeiro de 2022, Deus compraz em recolher a irmã Anitta, sua avó, que ela tanto amava. porque eu beijava, gravava vídeos e tirava tantas fotos, porque eu sabia que um dia Deus iria querer pertinho dele um serzinho tão especial como a senhora ao lado dele. dói, dói muito saber que não sentirei mais seu cheirinho, seu abraço, que a senhora não vai mais dizer que eu iria ficar igualzinha a senhora se não parasse de beijar tanto. Mas a gratidão é enorme por Deus ter permitido todos esses anos de convivência, de cuidado, de carinho e muitas orações. a senhora permanecerá para sempre em nossos corações. Passou por dores e decepções, mas nunca caiu na loucura de odiar todas as rosas somente porque uma a respetou. E com os pequenos passos tem seguido muito mais longe do que se tentasse dar grandes passos e com isso vive intensamente a história que ela própria quer contar, sabendo sempre que um dia brilhante depende mais de suas próprias atitudes do que do próprio sol. Agora, o mais impressionante é a grandeza de essência onde, independentemente da posição em que ela ocupe, mantém a simplicidade daquela mesma menininha, a filha da Ana Rita e do José Osmar. A grandeza da essência que se revela na personalidade afável, onde mesmo tendo um rosto belo e um corpo perfeito, esta beleza nem se compara a um décimo da essência do sorriso que emana alegria, que contagia quem está por perto com a vontade de ser e viver. Enfim, a grandeza da essência dessa jovem se encontra na força de vontade, na persistência e na fé, fazendo dela uma vencedora que encanta e contagia quem está por perto, fazendo de todos nós, amigos, irmãos e família, vitoriosos. Vitoriosos.